Ontem eu assisti o debate e em dado momento eu vi uma coisa que eu nunca imaginei que ia ver no debate. Alguém, candidato, perdeu o controle. Perdeu o controle. Se ele tivesse armado, ele não tinha dado uma cadeirada. Veja você mesmo. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem da perna. Não. Você não se arrependeu? Claro que não. Infelizmente eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate e ido embora para casa, que era muito melhor. Mas, do mesmo jeito que eu choro, como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. Ele mesmo disse que não se arrepende e que agiu humanamente. Se ele tivesse armado, com certeza ele teria matado Pablo Massal. Graças a Deus, o homem só quebrou uma costela. Não deveria ter acontecido nada. O fato é que daquele debate teria que ter saído dele para a delegacia e acabado o debate naquele momento. Mas, o show deve continuar, não é isso? Bom, a gente não acata nem entende esse debate. Mas o fato é, Datena mostrou um lado que todo mundo agora sabe. Nem bicho faria o que ele fez. Porque bicho se defende para sobreviver. E age para comer. Só isso. Ele agiu fora da casinha. Datena, você foi uma decepção. Não estou nem aí para Pablo Massal, muito menos para os outros. Porque o meu voto já está consolidado. Eu sou Ricardo Nunes. E não estou aqui fazendo campanha. Estou dizendo o que eu vi ontem, de todos os debates. E agradeço ao Pablo Massal por estar fazendo isso. Mostrando para você, cidadão. Quem são as pessoas que estão à nossa disposição. Agora cabe a você fazer a sua reflexão. Reflita sobre isso.